Queridas companheiras, queridos companheiros, meus queridos convidados estrangeiros desse Fórum Social Mundial, meu querido companheiro Rui Costa, grande e extraordinário governador do Estado da Bahia, meu querido companheiro Celso Samuri, ex-ministro das Relações Exteriores e, se Deus quiser, governador do Rio de Janeiro, meu querido companheiro Wellington, nosso famoso índio mais famoso do Brasil, governador do Estado do Piauí, é o cacique mais esperto que eu conheço, porque quando eu era presidente, ele nunca ia dia de semana à Brasília, sempre ia de sábado e ficava rodando a minha casa para dizer, o Piauí carece de um dinheirinho e sempre levava. Eu quero cumprimentar o nosso querido professor Boaventura, que veio de Portugal participar, cumprimentar os companheiros da UNE que estão aqui presentes, da UJS, cumprimentar a juventude do PT, cumprimentar as nossas deputadas, os nossos deputados, cumprimentar o nosso querido Zé Laia, que foi a primeira vítima de um golpe no seu país em Honduras com a sua cassação e queria dizer para vocês, para começar a minha fala, eu pedi para a companheira Manoela ficar em pé, porque a primeira eleição que eu disputei em 89, era Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, Mário Covas, Afife Domingos, Brizola e eu. Hoje nós estamos num processo de disputa eleitoral e eu quero dizer que eu fico com muito orgulho que esse país tenha dois jovens disputando eleições por partidos diferentes, que é o companheiro Guilherme Boulos e a companheira Manoela que está disputando essas eleições. Eu quero dizer que eu sinto orgulho de ver que no Brasil as coisas estão acontecendo e a democracia vai avançando. Não se preocupe com a quantidade de votos que vai ter na primeira eleição, porque eu perdi três eleições. Eu vou te contar uma história. Na eleição de 82 para governador de São Paulo, eu fiquei em quarto lugar. Tive 1 milhão e 250 mil votos. Eu quase desisto da política. Eu achei que eu tinha sido o maior fracasso. Dois anos depois eu fui a Cuba e conversando com o Fidel, eu falei, Fidel, eu estou quase desistindo da política, porque eu pensei que trabalhador, votava em trabalhador, pensei que em metalúrgico, votava em metalúrgico, e eu fui candidato e fiquei em quarto lugar. Eu estou pensando em desistir. E o Fidel me disse o seguinte, ô Lula, olha na história das democracias no mundo e veja assim, em algum país do mundo, um operário metalúrgico teve 1 milhão e 250 mil votos. Você é o primeiro operário a ter essa quantidade de votos. E a Dilma, que todo mundo dizia que não conhecia de política, que não ia ser de presidenta, porque não tinha sido sequer vereadora, nós conseguimos nesse país, por conta da nossa teimosia e por conta da democracia, eleger a primeira mulher presidenta da república, uma mulher que se o salvou de não morrer nos porões das ditaduras, presa 3 anos e meio e barbaramente torturada. Portanto, querida Manuela, não desista nunca, meu amor. Fata a campanha, faça a campanha. Se quiser que eu ajude a carregar a sua menina, eu ajude a carregar a sua menina. A única coisa que eu não posso fazer é fazer o que você faz. Dá uma marra para a menina, porque aí Deus não me deu esse poder. Quero te dizer que é um orgulho fazer campanha junto com você. É um orgulho. Pode ficar certa que da minha parte você será tratada como se fosse minha candidata, minha filha, tudo o que você imaginar pode ser. Mas, companheiros e companheiras, hoje e ontem, e ontem de ontem, transantonto, como diria o Olívio Duta, tem sido dias tristes para mim. Ontem, quando eu vi a morte e a barbaridade que fizeram com a Marielle, eu fiquei pensando, é preciso ser muito ignorante, é preciso ser muito má, é preciso ter um demônio dentro do corpo para achar que matando uma mulher de 38 anos, que mataram a Marielle, mãe, vereadora, morando na favela da Maré, eles pudessem aquietar a sociedade brasileira na luta pelo respeito aos direitos humanos. E os fascínoras, os cafajestes, que mataram Marielle, não percebem que mataram apenas a carne dela, mas as ideias libertárias dela e as ideias de defesa dos direitos humanos, hoje são muito mais fortes do que quando ela estava em vida andando sozinha no Rio de Janeiro. Hoje, no Brasil inteiro, houve Marielle despalhado pelo Brasil inteiro, pelas ruas de cidade grande e pequena, dizendo, Marielle, você morreu, mas nós agora não nos chamamos mais Maria, mais Joana, não nos chamamos mais Manuela, todo mundo agora é um pouquinho Marielle, e eles vão perceber que a luta que ela estava travando, nós haveremos de vencer num curto espaço de tempo. E por isso, companheiros e companheiras, eu vim ao fórum, eu não vim ao fórum, Rui, eu estava com a garganta cansada, e eu falei, eu vou descansar a minha garganta, porque tem muito descurto pela frente, porque eu começo uma caravana segunda-feira, lá no Rio Grande do Sul. Mas, eu não sei se ele está aqui, eu quero te dizer, Rui, que além do encontro com vocês, o que me motivou vim aqui, foi a ofensa que fizeram ao nosso companheiro Jacques Zagni, invadindo a casa dele, como invadiram a semana passada. não respeitando a honra da sua família, e tentando levantar, como já levantaram contra mim, quanto a todos, infâmias, mentiras, sem nenhuma responsabilidade de ter que provar. E eu vim aqui apenas para dizer para o galego, galego, faça como eu, não baixe a cabeça, porque caráter e honra, a gente não compra, a gente nasce com caráter e com honra. E eu resolvi defender a minha honra contra todos aqueles que mentem em todo santo dia, e sobretudo contra os meios de comunicação, liderado pela Rede Globo de Televisão, que acha que tem direito de eleger presidente da República, que acha que tem direito de tirar a presidente da República. Tudo o que eu queria da vida não era disputar uma eleição concorrendo com você, com o Bolo, com o Ciro Gomes, eu queria disputar as eleições contra um candidato da Rede Globo de Televisão, para a gente poder derrotá-lo. E se eles quiserem ter candidato, o dono da Globo, que coragem e vergonha, entre num partido político e esse candidato, para ver quantos votos ele vai ter nesse país. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, é que eu era presidente da República com 25 dias de mandato, quando eu fui ao primeiro fórum social em Porto Alegre. E fui a Porto Alegre fazer o discurso de que era possível acabar com a fome neste país. Saí de Porto Alegre, comuniquei ao povo de Porto Alegre que eu ia a Davos fazer o mesmo discurso que eu tinha feito em Porto Alegre para os ricos do Fórum Econômico Social, dizendo que eu iria acabar com a fome no Brasil. E de lá para cá aconteceram muitas coisas. Aconteceram coisas extraordinárias na Venezuela com o companheiro Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Aconteceram coisas extraordinárias em Honduras com o companheiro Zelaya. Aconteceram coisas extraordinárias na Bolívia de Evo Morales. Aconteceram coisas extraordinárias na Argentina de Kichir e na Argentina de Cristina. Aconteceram coisas extraordinárias no Uruguai de Tabaré e no Uruguai do companheiro Pepe Mujica. Aconteceram coisas extraordinárias no Equador do companheiro Rafael Correia. Aconteceram coisas extraordinárias no Chile do Lagos e no Chile da Michelle Bachelet. A Nixira aconteceram coisas extraordinárias no Paraguai com a eleição do companheiro Lugo que depois foi casado da forma mais vergonhosa e foram acontecendo coisas em toda América Latina. A volta de Daniel Ortega ao governo da Nicarágua que eu tinha tido o prazer de visitar Nicarágua 19 de julho de 1980 e de conhecer Fidel Castro e de conhecer o Arafat na comemoração do primeiro aniversário da Revolução Sandinista e eu tinha consciência que ela ia dar certo mas eles não deixaram. Os americanos infernizaram tanto a vida da frente sandinista até que derrubaram e elegeram uma senhora chamada Violeta Chamorro que era dono de um canal de televisão era dono de um jornal e Daniel Ortega teve que esperar 20 anos para voltar ao poder. Eu estou contando essa história para lembrar vocês que nós avançamos muito na democracia no nosso continente e essa é a razão por conta dos golpes que nós estamos sofrendo não foi pouca coisa o que aconteceu no Brasil não foi pouca coisa o que aconteceu na Argentina não foi pouca coisa o que aconteceu na Bolívia que teve o primeiro índio eleito presidente daquele país não foi pouca coisa a gente expulsar a alca da América do Sul e implantar o Mercosul e a alca nós acabamos com ela numa reunião em 2005 na cidade de Mar de Prata com a presença do Bush quando nós dissemos que nós não queríamos a alca não foi pouca coisa a gente criar a UNASUR não foi pouca coisa a gente criar a CELAC a primeira instituição latino-americana que se reunia pela primeira vez em 500 anos sem Estados Unidos e sem Canadá não foi pouca coisa a gente visitar 39 países na África criar 19 embaixadas e a gente fazer o encontro América do Sul e África não foi pouca coisa CELF fazer o encontro América do Sul e países árabes não foi pouca coisa a gente criar os BRICS não foi pouca coisa criar o IBAS não foi pouca coisa criar o banco dos BRICS não foi pouca coisa e a Irã junto com a Turquia e fazer um acordo que os americanos e os europeus não conseguiram fazer e o Brasil e a Turquia conseguiram fazer não foi pouca coisa a gente descobrir o pré-sal o pré-sal não foi um golpe de sorte o pré-sal foi muita capacidade e coragem de investir em pesquisa na Petrobras para encontrar petróleo a 7 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico não foi pouca coisa a gente fazer a regulação da lei do petróleo e dizer daqui pra frente o petróleo é do povo brasileiro e o gringo que quiser vai pagar por ele não foi pouca coisa um candidato que não tem diploma universitário com um vice que não tinha diploma universitário passar para a história como presidente que mais fez universidade nesse país que mais fez instituição universitária e que mais fez escolas técnicas nesse país em 4 anos em 12 anos nós conseguimos colocar mais jovens na universidade do que eles conseguiram colocar em 500 anos eu digo todo dia a vergonha da elite brasileira e tem gente que não gosta quando eu falo mas Cristóvão Colombo chegou na república dominicana em 1492 em 1538 já tinha a primeira universidade em Santo Domingo o Peru em 1550 já tinha a universidade de São Marco a Bolívia em 1640 já tinha universidade a Colômbia em 1662 já tinha universidade a Argentina em 1918 já tinha feito a sua primeira reforma universitária o Paraguai já tinha universidade o Uruguai já tinha universidade e o grande Brasil só foi ter a primeira universidade em 1920 porque o rei da Bélgica vinha aqui e para ele visitar o Brasil ele tinha que ter um título de doutor honoris causa e juntaram para a faculdade que a gente tinha da Bahia de Pernambuco do Rio de Janeiro e criaram a universidade Brasil não pensando no povo brasileiro mas pensando no rei da Bélgica a elite brasileira meu caro professor nunca se importou com a formação do nosso povo eles sempre acharam que o povo não tinha que estudar o povo tinha que trabalhar tinha que ter uma má formação porque o povo tinha que ganhar pouco e nós provamos no Brasil na Venezuela na Argentina provamos no Equador que é possível e é barato fazer investimento em educação e a educação é um investimento que não quebra que não entre concordata que não vai à falência e não acaba nunca porque o conhecimento é eterno e esse país só vai ser um país competitivo seja economicamente seja tecnologicamente seja comercialmente o dia que a gente não tratar educação como gasto e educação da creche à universidade de boa qualidade para que a gente não seja apenas exportador de história mas que a gente seja exportador de inteligência exportador de conhecimento colocando valor agregado nas coisas que nós produzimos é esse o malefício que a década a década progressista causou na América do Sul é essa a raiva que eles tiveram na Argentina no Brasil na Bolívia eles queriam que eu atacasse o Evo Morales eles queriam que eu batesse no Evo quando o Evo queria nacionalizar o gás e eu achava mesmo sendo presidente do Brasil que o gás era do Evo e ele tinha o direito ao gás ele só tinha que pagar o que nós investimos e ele virou dono do gás e sabe por que que eu não briguei com o Evo porque eu queria brigar com o Bush e o Bush não queria brigar comigo não ia um metalúrgico de São Paulo brigar com o índio da Bolívia queridas companheiros nós conquistamos muita coisa nesse continente quando nós anunciamos o pré-sal o Gabriel acho que está por aqui quando nós anunciamos anunciamos o pré-sal poucos dias depois do pré-sal os Estados Unidos anunciaram a retomada do funcionamento da quarta frota marítima dele para tomar conta do Atlântico exatamente pertinho do pré-sal que está a quase 300 quilômetros das nossas costas e nós em resposta ao Bush não ficamos xingando ele criamos o conselho sul-americano de defesa com a participação de todos os países da América do Sul Celso companheiro eles nunca admitiram eu fui o único presidente do Brasil sem diploma universitário que fui convidado para todas as reuniões do G8 sem o Brasil não teria sido criado o G20 porque nós participamos da concepção da lista e eu quero dizer para vocês a crise que nós estamos vivendo é porque a Europa está sem liderança e porque eles não tiveram coragem de aproveitar a crise de consumo na Europa e fazer investimento nos países pobres da África para que eles tivessem acesso a máquinas modernas para criar um parque industrial e virarem consumidores naquele continente eles são tão ignorantes que nem para criar consumidores eles prestam porque eles acham que a América Latina e a África não tem direito de se desenvolver nós temos que ser apenas consumidores dos produtos deles é por isso meus companheiros e companheiras que nós estamos sofrendo é por isso que eles perseguiam tanto Chaves é por isso que xingavam tanto a Argentina é por isso que perseguiam Rafael Correia é por isso que atacavam tanto o Evo Morales é por isso que caçaram Lugo é por isso que eles foram perseguidos e asfixiando cada país o que eles não sabiam é que nós aqui no Brasil somos pobres mas temos orgulho e nós não queremos criar uma nação de vira-latas nós queremos criar uma nação de povo digno que se respeite que tenha autoestima e que te valorize nós queremos criar uma nação que tenha soberania sobre o seu território sobre as suas riquezas sobre a sua água sobre a sua floresta e sobretudo sobre o seu povo nós aprendemos que democracia não é a gente que está que está com fome é a gente comer a gente aprovou e a gente aprendeu que escola de qualidade não é apenas estar na constituição que todos tem direito é a gente fazer escola de qualidade não é a constituição defender alguns princípios básicos dizer que mulher e homem são tratados igual pela constituição que não tem discriminação e a mulher ganha metade do salário que ganha um homem exercendo a mesma função a mulher ainda é vítima de assédio dentro de casa na fábrica no escritório dentro do ônibus esse país companheiros e companheiras não pode continuar assim esse país não pode achar pernicioso a gente ficar dando terra aos índios porque na verdade foram os índios que deram terra a nós e a gente não deve efetivamente que tem nenhum complexo nós temos que devolver a eles a terra que eles precisam para sobreviver dignamente esse país não faz nenhum favor quando reconhece as terras dos quilombolas porque eles estiveram aqui ajudando a construir a riqueza desse país e eles têm o direito de ter propriedade da terra em que eles produziram nasceram e criaram seus filhos esse país aprendeu a gostar de coisa boa esse país aprendeu que é bom o trabalhador ganhar bem é bom a mulher ganhar bem sobretudo a mulher ela tem que ter uma boa formação Manuela porque uma mulher não pode sofrer do marido não pode casar com o homem porque ela precisa de um prato de feijão e de arroz a mulher tem que morar com o homem porque ela quer morar com o homem mas ela tem que ter a sua independência e se quiser companheiros e companheiras eu acho que nós aprendemos a gostar da democracia e é possível a gente reconstruí-la não se preocupem apenas com o que eu estou passando se preocupe com o que o povo está passando eu já tenho 72 anos de idade já fui o que eu jamais pensei ser mas nós estamos vendo a pobreza crescer nas capitais nós estamos vendo crianças voltar a pedir esmola nós estamos vendo mulheres vendendo o seu corpo a troco de um prato de comida nós estamos vendo pessoas a voltar dormir na rua e nós estamos vendo aumentar a violência contra a juventude na periferia desse país e eles acham que vão resolver colocando o exército no Rio de Janeiro não a gente coloca o estado no Rio de Janeiro a gente coloca educação a gente coloca emprego a gente coloca salário a gente coloca cultura a gente coloca saúde e a gente coloca respeito dentro da periferia desse país eu quero dizer pra vocês não adianta eu só queria que eles compreendessem não adianta perseguir o Lula eu sou um ser humano eu posso morrer atropelado na hora que eu saí daqui ontem eu vi o Bebeto de Freitas o Bebeto que foi um grande jogador de vôlei foi presidente do Botafogo estava no Atlético Mineiro um ex-atleta jovem teve um piripá que morreu na hora dentro do centro de treinamento do Atlético eu não vou morrer porque eu ainda tenho que ele ainda tem que prestar contas ao povo brasileiro ele sabe que eu não vou morrer porque a minha carne pode ir embora mas as minhas ideias e as ideias de vocês já tomaram conta desse país e já tomaram conta desse continente é um bando de babaca não adianta me perseguir não adianta evitar que eu seja candidato isso não tem nenhuma importância o que você deveria ter medo não é do Lula mas é das milhões e milhões de mulheres Lulas de mulheres Manoela de mulher Guilherme Bônus de homens Lulas de homens Manoela de homens Marighella de homens de tantas e tanta força desse país porque eles podem fazer qualquer coisa conosco mas as nossas ideias já estão no ar e elas não desaparecem ah querem me prender pra calar minha voz eu falarei pela voz de vocês ah querem me prender pra me ficar preso numa cela e não poder andar eu andarei pela perna de vocês ah querem me prender pra minha cabeça não emitir pensamentos transformados em voz não tem problema eu pensarei pela cabeça de vocês ah querem me prender pra que a gente não continue a luta e vocês continuarão a luta por isso companheiros organizadores desse fórum tenho certeza de uma coisa um ato como esse não é medido só pela quantidade de gente um ato como esse é medido também pela qualidade da formação e do pensamento ideológico de cada um de nós pelos compromissos que nós temos não apenas conosco a Manuela já não briga mais por ela ela agora colocou uma rebenta no mundo e ela tem que brigar pra que essa menina viva no mundo melhor do que o mundo que ela herdou do pai dela e eu tenho que dar pros meus netos um mundo melhor do que aquele que eu herdei do Aristide e da Duranindu e nós vamos fazer isso tá por quê? porque nós vamos vencer outra vez ele só tem que ter coragem ele só tem que ter coragem eu perdi três eleições lambi minhas feridas como dizia o velho Brizola e ganhei pra provar que a gente não aprende inteligência na escola inteligência a gente traz de berço a gente tá da nossa convivência na vida eu já provei pra ele que pra governar esse país você não tem que saber quem é que descobriu o Brasil você tem que saber por que que uma criança vai dormir sem tomar um copo de leite num país que é o maior criador de gado do mundo nós temos que dizer por que que uma criança não come as calorias e as proteínas necessárias se nós temos um território e podemos ser o berço de comida do planeta terra então companheiros e companheiras eu quero terminar atento pra vocês eu sei o que eles querem comigo eu sei o que eles querem com o PT e com a esquerda eles já fizeram o Getúlio se matar já evitaram eleições pro Juscelino não votar e o Tp5 já mataram esquartejaram salgaram e penduraram a carne de Tiradentes já carregaram tantos velhos comunistas agastando pela rua achando que ia vencer e eles não vão vencer porque é só ter eleição dia 18 e nós vamos dar um banho e voltar a conquistar a democracia nesse país para que a sociedade possa determinar o que a gente vai fazer companheiros e companheiras um grande abraço pode ter certeza que eu estou mais tranquilo do que os que estão me acusando porque a minha tranquilidade é a tranquilidade da minha inocência e a intranquilidade deles é a intranquilidade de quem sabe que estão fazendo uma grande sacanagem comigo e que eu não tenho medo deles eu vou lutar e vou lutar e vou lutar e vou lutar porque se eu tiver um minuto de vida eu estarei lutar de vocês provando que a única coisa que vale a pena a gente fazer na nossa passagem pela terra é não ter medo de lutar é não ter medo de vencer e é não ter medo de governar um abraço gente boa sorte para o fórum social e boa sorte para nós brasileiros um abraço é não ter medo